Começou mais uma rodada do Brasileirão e hoje mais que especial, hoje eu tô toda bonita, olha isso daqui, manto renovado, tô lindo, tá lindo, bora Palmeiras, bora se manter na liderança, América Mineira e Palmeiras, o jogo hoje vai ser 4x0, porque hoje eu tô feliz, hoje eu tô feliz. 4x0 com o meu verdão, para, para com isso, nossa, para com isso, iludida, eu tô feliz, olha lá, olha lá, os caras já vão, fica vendo, olha o gol dos caras, e é nesse pique, 2x0 com o América Mineiro, nesse pique aí, já começou bem, que nada, que nada, aqui é verdão, Aqui é Palmeiras, o maior campeão, e é isso aí galera, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e bora pra mais um jogo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que aconteceu aí Marcos? Nossa, o Marcos tá muito ruim. Bora. Bora. Aqui pro Dudu. Foi a mão. A mão. Eu tô meditando. Como que eu me passo assim? Vai, vem. Marcos. Mais ideia. Voltou. Gira. Vai, Dudu. Nossa, defesaça. Quase que é um contra ali. Que defesaça. Gol, gol, gol. Impedido. 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 Nossa, mais impedido que isso aí. Não tem impedimento de arremesso lateral. Joga na área, a bola toca. Mano, fala sério, né? Fala sério. Por que que você foi na bola sabendo que tava impedido? A bola ia passar de cocaí. Não tem adiantado. Nossa, Dudu. Nossa, tá horrível hoje. Tá horrível hoje. Um erro do Palmeiras, um espaço pra contra-atacar. Cartinho, ó. Vai lá, Edu. Aveleda. Ó o Aveleda. Nossa, quase. Nossa, o Avelenda, hein. Vai fazer. Vai guardar o dele ainda, hein. Nossa. Passou perto demais, ó. Ai, o Herbert já ia chegar. O Herbert já ia chegar. Vai, Dudu. Vai, Dudu. Isso. Vamos, Wesley. Aqui, o Merentiel. 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 Isso. Vai. Ah, não. Merentiel. Na hora de tirar um 10. Esse cara é lento demais, velho. E ainda não pintou aquela primeira bola, né. Claro, de finalização. Rafael Veiga, batiu Zé Rafael. Zé Rafael. Nossa. Só faltou força. Mas certinho, velho. Que pesaça, goleiro. Vamos contratar. Que é agora. Rafael Veiga, volta. Que é agora. Vamos fazer esse golzinho. Uia. Uia. Desviou junto com ele. Bola volta pro Palmeiras. Momento de pressão do Verdão. Marcos Rocha. Fez a enviada dentro da adulto. O Matheus Cruzado, ela desviou. O que é isso? Ficou viva ainda. Lopes. Ganhou. Vai, vai, vai. Cruzou. Vamos, vamos. Defesaça do Everton. Mais um gol. Que isso, Everton? O Luan foi ruim, hein. Nossa, Luan. Abriu a sua perna, hein. Abriu a sua perna, hein. Olha, ela só vai fazer o gol. Bora. Da hora, os caras estão sozinhos. Não. Que isso? Que isso? Scarpa. Nossa, Scarpa. Você tinha que entrar. Fez falta. Fez falta. Valeu. Golaço, aço, aço. Da hora de ficar o livre lá. Você vê no livre, não pode. Fica cercado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Acabou sendo o campeão brasileiro. Ó. Dudu, o que é isso? Ah, que largo. Que largo. Que largo, ó. O que é isso? O que é isso? Olha o Lopes. Olha o Lopes, carregou. Olha o Lopes. Isso ali, Lopes. Fez mais que o Berenguel, hein. E o Flaco Lopes. Lopes, a ringa, tira para outro chute. Ele é torcedor do Atlético. Ele vai ficar arrepiado. Marcos Rocha. Isso, Flaco. Que isso? Que isso? Ah, não. Ah, não. Ela volta, Danilo, colocado. Olha, velho. O que aconteceu? O que aconteceu, Scarpa? Fural.com.br. Oi. Ai, o Breno Lopes parte para cima da marcação. Chega no fundo, conseguiu levantar. Nossa. Que isso? Que isso? Que isso? Nossa. Quase. O Lopes fez o dele. Nossa. Ai, Breno. Isso. Vai, menino. Faz lançamento. Isso. Mas não tem ninguém? Cadê os caras? Vem se a Rafael do outro lado. Scarpa, em cara. Toca de longe. Ai, não. Ai, Fê. Que desperdício. Virava a tomar um gol agora. Saiu o golzinho aí agora, hein? No último minuto. Vai. Gol. Gol. Tudo valendo. Olha o gol que o cara aí perde. E o Juninho redefina a escala deles e dos gols pedidos do... Uhul. Com essa emoção no finalzinho. Primeiro turno é nosso. Primeiro turno é nosso. Segue o líder. Segue o líder. Uhul. Uhul. Vai virar meme esse lance do... Uhul.